Música Davis chutou em cima da marcação, essa bola sobrou, o Luizinho deu o passe, Daniel! Gol! Daniel japonês, é do Corinthians! Abriu um duplacar no Vlamir Marques, o Luizinho roubou bem, a bola deu o passe, o Daniel japonês estava livre na área, nem precisou dominar, só deu um tapa de canhota na saída do Joe, Daniel japonês. Vamos ver essa chegada do timão, o Joe fez a defesa na segunda! Gol! Luiz Felipe, o Luizinho, é do Corinthians! Mas precisa atacar um pouquinho mais. Como agora! Gol! Foguinho, é do Taubaté! Veio a chance que o Taubaté tanto almejou no lateral, rápido, batido, era o Luiz Cernando, né? Eu acho que era o Luiz Cernando que deu esse passe cruzado. O Foguinho apareceu! Levi, deu o passe, Gugu Flores recebeu, bate! Gol! Gugu Flores! É do Corinthians! Juventus, né? Começou com o nosso índio, hein? Veio o chute do Carabarro! Gol! O Davies! É do Corinthians! Faltava o do artilheiro! Não falta mais! A jogada que começou lá atrás, ó! Com corações e tudo! Começou lá atrás com o Lucas Oliveira, bola pro Daniel! O Canabarro mandou uma pancada pro meio da área e o Davies só colocou o corpo pra escorar. Que é injusto não, viu? Aqui vem o Taubaté em busca do segundo gol, Fabinho! Gol! Fabinho! É do Taubaté! Pra diminuir o marcador no Flamir Marques. Se atrapalhou um jogador do Corinthians, me parecia o Alves na jogada. Perdeu! Aí o passe do Gustavo de primeira pro Fabinho, que de frente pro Lucas Oliveira não desperdiça.